Fala aí rapaziada do meu cano Tô nove da manhã aqui, seis de gravando Não sei de meu nome, mano, mas é cedo ainda Eu morro aqui no jogo possuído pelo Satan O nome do jogo é 8 Lans Caso vocês queiram jogar Faz tempo que eu não jogo esse jogo É isso, mano, só o título Ah, pô Tá, começamos em uma cama Bem vegan A porta é mais alta Que minha avó Ai que susto E aí Vai, vou sair para comprar Algumas compras Pera aí Fique-se de ir para a cama Por 10 Por 10, provavelmente por 10 horas E se eu não ir O que vai acontecer se eu não ir Bom, mano É Ele foi Ele foi Comprar coisas para as compras É E 9,51 Que injusto Calma Calma Vocês não vão ficar surdos Tá, aqui é o quarto dos Do sem vergonha O banheiro Vem de luz Vem da vida boa Só que não Não posso Fala no porão Fala Já bora subir aqui Véi Porque nós Tem que obedecer Não, vou deixar tudo ligado Dane-se quem paga a luz Fazer até Eu jurava que eu vi passos Deve ser o meu A mimir Oxi Que isso Mano Barulho Oh, velho O velho O velho O velho Subiu Confesso que já tô irritado com o barulho estourado Mano Por que desligou a luz Cara, eu não vou ali de jeito nenhum Ah, tem uma chave Certo, não sei se vou abrir não, velho Vai ter um capítulo Sai fora, menino O barulho O barulho Travista Meu Deus Capítulo 1 Exploração Ah, beleza, mano Corpo aqui bem normal Nem parece um manequim Parece que tem algo Tem lá Não, pô Deixa eu ir pra lá Se eu te ensinar Parece que é algum tipo de máquina É, máquina de refrigerante Ai, que susto Mano Quando eu abri essa passagem Eu pensei que o manequim tinha Tinha assim Abre, abre, abre Oi, Lorena Foi só um pesadelo Cara, que delícia Não, não foi um pesadelo não Eu só morri mesmo Ai Não sei nem porque eu tô aqui, né Eu vi um negócio ali em cima Mas ok Deve ter sido Agora eu tô com medo de ir pra baixo de novo Amém, amém E agora Como é que eu vou entrar sem chave Seu animal Provavelmente deveria voltar pra cama Ami, mira Opa Finalmente acordar Sem pesadelo De boa Deixa eu ver se não tem nada em volta, né mano Vai Tá, provavelmente foi o pai do O pai hostil das comprinhas Da shopping Como é que o cara quer que eu entre Dando spoiler, tá ligado? Mano, quem é o criador desse jogo pro Icaça? Eita Transmissão de emergência Uma entidade hostil de Segura para toda a casa Isso não teste Isso Isso não teste Vou Deixa eu investigar qualquer ruído Vindo de fora de sua casa Não tem esteragem Por ninguém fora de sua casa Por quê? Se qualquer membro da família For desaparecido Não atenta pro outro lado Deveria Desligar todas as luzes Ai não, né velho Tá Aí que eu não desligo mesmo Galera, eu confesso que eu tô cagado de medo, mano Pelo amor de Deus Não, valeu Não, valeu Vou abrir o forno Não vou abrir não Saiu Ah, a luz no Ah, a luz no forno continua Rapaziada, vou abrir Nossa, é realmente Tira o pai Tá Não vou conseguir dormir Como é que você dorme com passos na sua casa Barulho de vidro Eu não conseguiria dormir Bom Ah, me medo Ah, eu acordei nas backrooms Eu queria parar de dar uma paradinha no meio do nada Imagina eu tô correndo de um bicho e dar uma paradinha dessas Já que eu tenho que ir andando pacificamente Está trancada Ah, está aberta E não tem nem luz Não posso interagir não? Posso ir É Pelo visto Possuído ali Não vou nem Chegar perto dessa sala Nada, passou uma barata Cadê a barata? Tá, eu conheço a cena Eu conheço a fase, mano Vai aparecer um bichão pra nós correndo Ué, cadê o tiroso? Ué, apat... Ai, ralaram Puta que pariu, mano Meu Deus do céu, velho Agradeço aí, mano Beleza Eu Salvei vocês da surdez Justo, meu Deus Pra que lado eu vou? Vou pra isso, deles Ok, eu fui parar em uma prisão Tá, aparentemente não apareci nada Eita Vou pra cá, né Não vou pra cá Porque eu iria em uma sala Tô em espaços de 5% vazia Eu não sei, mas eu vou Ah, velho Será que eu tô fazendo as coisas erradas na minha vida? Opa, uma parede quebrada Que vegano Vou passar correndo Pra fazer o que? Tô salvando vocês da surdez de novo, mano Não vai deixar um like E se você for novo Se inscreve aí Pô, na moral Só pra dar aquela força Tá ligado? O meu silêncio É o meu desespero Que isso? Eu vou cobrir aqui Tá E vou voltar lá Eu só vou aqui na saída Ah, não, velho Foi o dia E agora? E agora, Giovana? Oxi Três da manhã Acho que foi tudo um pesadelo Não, pô Foi um sonho Voltar pra cama É verdade, não, mano Três da manhã Eu tenho que dormir Capítulo 3 Três da noite Ah, não Ah, não Rapaziada Isso vai ficar pra parte 2, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo De verdade Deu muito trabalho pra gravar E o áudio ficou estouradaço, mano Eu não esperava por isso E é isso, mano Falou